ENIGMAS PARA VOCÊ QUEBRAR A SUA CABEÇA Eu sou a Incrivelmente Curiosa e sejam bem-vindos ao canal. Oi galera, vamos tentar adivinhar os enigmas e perguntas a seguir? Depois me conte quantos vocês conseguiram acertar, ok? Mas antes, inscreva-se no canal e me dê o seu like se você gostar do vídeo de hoje. E um recado bem rapidinho. Você sabe desenhar? Que tal então aprender a fazer os seus próprios personagens de anime? Clique no primeiro link que está na descrição deste vídeo e conheça o Quero Desenhar. O Quero Desenhar é um curso que irá te ensinar a fazer desenhos incríveis. E se você quiser um salve no próximo vídeo, escreva aqui nos comentários a palavra hashtag salve incrivelmente curiosa. Vamos começar? Quantas cartas existem em cada naipe de um baralho? Se você disse 13, você acertou! Que nome recebe a comemoração de 25 anos de casamento? Que nome recebe a comemoração de 25 anos de casamento? Bodas de prata? Ok! Você acertou! Qual é a maior raça de cachorro? São Bernardo? São Bernardo? Cole ou Fila? São Bernardo? Conecte estes 9 pontos usando apenas 4 linhas. Chegando em mais 1. Linha. Emilação de galho. Que cinque. Fez. Conecte estes 9 pontos. E isso é um... Pelo menos. As orcas pertencem à família das baleias ou dos golfinhos? Dos golfinhos. Complete o provérbio, a pressa é inimiga da... A pressa é inimiga da perfeição. Conecte estes nove pontos usando apenas três linhas. Conecte estes nove pontos usando apenas três linhas. Você encontra que tipo de roupa. O primeiro videogame do mundo lançado em 1972 chamava-se Atari. Certo ou errado? E agora, o último enigma de hoje. Temos aqui seis copos. Quatro deles estão com um pouco de suco e os outros dois estão vazios. Mova apenas um para deixá-lo de forma alternada. Assim, desta forma é que eles deverão ficar. Você consegue? Tempo para você pensar. Parece difícil, mas é muito fácil. Se você pensou em trocá-lo de lugar, isso não é possível, pois você só pode mexer um copo. Se pensou em derrubar o conteúdo em outro, também não dá certo. Na verdade, é só você beber o suco do segundo copo e pronto! Então galera, me conte nos comentários quantos você conseguiu acertar. E o meu salve de hoje vai para... Muito obrigada a você que curte e acompanha o canal. Não deixe de ativar as notificações para receber os vídeos assim que eles forem postados. E se você é novo aqui no canal, muito obrigada por se inscrever e seja bem-vindo! Beijos galera e até o próximo vídeo!